Tutorial para acesso e preenchimento da planilha Planejamento 2022, Ensino Fundamental, 1º ao 9º ano. Olá, professores e professoras da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Viegas e estou assessor no Departamento de Tecnologia e Inovação na Seduc e nesse vídeo eu vou mostrar como preencher a planilha de Planejamento 2022 do Ensino Fundamental. Após estar logado no seu G-Drive com o seu e-mail educar, você vai criar uma nova pasta que nós vamos chamar de Planejamento 2022. No final desse vídeo eu vou mostrar como compartilhar essa pasta de uma forma segura. Então nós vamos vir aqui, Novo, Pasta e vamos colocar aqui então Planejamento 2022, Criar. Agora dentro da pasta que nós criamos, Planejamento 2022, nós vamos criar subpastas para os anos iniciais e para os anos finais, por exemplo. Vou vir de novo, Inovo, Pasta e vamos colocar, por exemplo, o seguinte nome, Plan 2022, Underline o ano escolar, por exemplo, segundo ano, Underline aí de anos iniciais, Underline Carmen Lúcia, Criar. Então criamos a primeira pasta para o segundo ano do Planejamento 2022, dos anos iniciais da professora Carmen Lúcia. Agora vamos fazer o mesmo para, um exemplo, para os anos finais. Nova pasta, Plan 2022, Underline, Nome do componente curricular, por exemplo, Ciências, AF, de anos finais, Underline, Laura Cristina, Criar. Dessa forma, o professor compartilhará com os supervisores escolares a sua pasta com todos os planejamentos para o ano letivo de 2022. A forma de como compartilhar as pastas será apresentada ao final desse vídeo. Agora, dentro do Planejamento 2022, nós vamos escolher uma das pastas que nós criamos. Vamos pegar aqui, por exemplo, Plan 2022, segundo ano, AI, Carmen Lúcia. Vamos dar dois cliques aqui, vai abrir a pasta e nós vamos entrar em Novo para criar os bimestres. Então, Novo, Nova pasta, Primeiro, Underline, Período de Diagnóstico, que equivale ao primeiro bimestre. Vamos fazer a mesma coisa agora para segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre. Após criar as pastas, vamos acessar aquela cujo bimestre você fará o planejamento. Por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro período de diagnóstico. Agora, dentro da pasta Primeiro Período de Diagnóstico, vamos clicar em Novo, Planilhas Google. Não escolher essa opção aqui, Planilha em Branco, e sim essa com base em um modelo. Vamos clicar aqui e vai abrir, então, a galeria de modelos. Você pode ver que aqui aparece, então, SEDUC, Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. E aqui, então, já está a nossa planilha modelo. Plan 2022, EF, Ensino Fundamental, de primeiro ao nono ano. Vamos dar dois cliques aqui e vai abrir, então, a nossa planilha de Planejamento Pedagógico 2022. Notem que, ao clicar aqui nessa pastinha que tem a setinha aqui, Desmover, você vai verificar, vai confirmar que a planilha já está dentro da pasta Primeiro Período de Diagnóstico. Então, se não tivesse, eu ia clicar aqui, selecionar o arquivo e clicar em Mover para essa pasta. Mas ela já está, porque nós criamos ali dentro. Bom, agora o próximo passo é renomear, é só clicar aqui em cima, e colocar o nome de acordo com o período que o professor está fazendo esse planejamento. Vamos colocar, por exemplo, Planejamento de 14 de 3 a 18 de 3. Esse nome, então, vai ser de acordo com o período de planejamento que o professor estiver fazendo. Bom, agora vamos mostrar como preencher essa planilha de Planejamento Pedagógico 2022. Primeiro, ali, então, vamos colocar o nome da escola, no caso aqui eu vou colocar Seduc. A etapa, se a gente clicar aqui, vai ter as duas opções, ensino fundamental anos iniciais ou ensino fundamental anos finais. Vamos começar, então, pelos anos iniciais. Depois daqui eu tenho os anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Vamos colocar aqui, então, o primeiro ano. A turma, vamos colocar aqui, por exemplo, turma 100. E o próximo aqui é o componente. Também eu já tenho as opções aqui, componentes integrados, CI ou Educação Física. Vamos colocar aqui, então, componentes integrados, por exemplo. Professor, vamos botar aqui, então, o mesmo que tínhamos colocado no exemplo anterior. Professora Carmen Lúcia. O bimestre, vamos pegar aqui, então, o primeiro período de diagnóstico. Nós vamos fazer isso para todos os bimestres, né? E a quantidade de alunos, por exemplo, aqui, 25 alunos. Período de planejamento, 14 de 3 a 18 de 3. Pronto, então, preenchemos a primeira parte e com isso aparece essa mensagem aqui. Professor, o desenvolvimento do conhecimento ocorrerá pela consolidação das aprendizagens em uma perspectiva de continuidade. Dessa forma, as estratégias a serem elaboradas para os estudantes dos anos iniciais possibilitarão a articulação entre as habilidades dos componentes curriculares em sequência lógica e contínua, sem a fragmentação do conhecimento e com uma abordagem metodológica interdisciplinar que vise ao desenvolvimento integral do aluno. Como forma de orientar o planejamento, organizamos essa planilha por bimestre, em que estão disponibilizadas as habilidades essenciais a serem desenvolvidas em cada um dos componentes, conforme a matriz de referência 2022. Observe que as habilidades, objetos de conhecimento e temas transversais são os apresentados nas matrizes de referência 2022. No campo Habilidades, escolha a habilidade a ser desenvolvida com a turma conforme o bimestre para o qual você está realizando o planejamento. Observe que cada habilidade tem seu código, conforme bncc barra rcg. Então, clicando aqui, vai aparecer todas as habilidades com os códigos ao lado. E I03EF01, E I03EF01, RS-02. Escolha todas as habilidades necessárias para o planejamento conforme as necessidades de sua turma. Então, vamos escolher aqui, por exemplo, expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita, escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Código E I03EF01. Selecionada essa primeira habilidade, vamos escolher agora a opção para objetos de conhecimento. Insira o objeto de conhecimento que corresponde ao bimestre e à habilidade escolhida, isto é, conforme o código bncc barra rcg. Então, notem que aqui, o código é este aqui, eu vou escolher o relativo ao mesmo código. Então, ele está aqui já na primeira, vou selecionar aqui, campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação. Na coluna temas transversais, vamos definir o tema transversal que será desenvolvido em consonância com as habilidades escolhidas. O professor, ao realizar o seu planejamento para os bimestres seguintes, deverá levar em conta as habilidades que ainda não foram desenvolvidas pela sua turma. Dessa forma, ele poderá incluir habilidades dos bimestres anteriores. Vamos escolher, por exemplo, aqui então, organizar grupos e entregar imagens com atitudes positivas e negativas, dialogando os sentimentos e consequência das atitudes de quem pratica e de quem as recebe. Abaixo do quadro das habilidades, você poderá acessar as seguintes plataformas. Foco Escola, Elefante Letrado e Árvore de Livros A plataforma Foco Escola contém dados importantes sobre as habilidades desenvolvidas ou não pelos estudantes de sua turma. Ela é um instrumento fundamental para que cada professor possa monitorar o desenvolvimento das aprendizagens de seus estudantes a partir do resultado das avaliações diagnóstica e formativa. E se tratando de anos iniciais, nós temos a plataforma Elefante Letrado. Se você posicionar aqui, vai aparecer o link logo abaixo. É só clicar aqui e vai abrir, então, a página da plataforma Elefante Letrado que você vai acessar através do seu login e senha de usuário. Agora vamos ver um exemplo para os anos finais. Vamos pegar aqui, então, a pasta Planejamento 2022 dentro dessa pasta. Então, nós já criamos a pasta Planejamento 2022 Ciências Anos Finais Professora Laura Cristina. Vamos abrir essa pasta. Clicar em Novo Planilhas Google Escolher com base em um modelo. Aqui, então, já aparece a Galeria de Modelo Secretaria da Educação. Vamos a dois cliques aqui na planilha e pronto. Agora nós vamos preencher um exemplo para os anos finais. Escola Seduc. Aqui, então, clicando na setinha ao lado de etapa, nós vamos escolher a opção Ensino Fundamental Anos Finais. Ao lado de ano, nós vamos escolher o ano. Então, do sexto ao nono ano. Vamos pegar aqui, sexto ano. A turma. Vou botar aqui, seiscentos, por exemplo. Vamos clicar aqui ao lado de componente, na setinha. Escolher, então, o componente. Como nós já utilizamos ali o exemplo de ciências. Vamos clicar aqui, então, em ciências. Professora Laura Cristina. Bimestre. Vamos pegar aqui, de novo, o primeiro período de diagnóstico. E a quantidade de alunos. Vamos colocar aqui, então, 30 alunos. Período do planejamento. Poderia ter feito isso antes. Então, posso fazer depois. Aqui, o planejamento, né? Vamos colocar aqui, então, também. Plan 2022. 14 de 3. A 18 de 3. Notem que ela já está. Se eu clicar aqui nesse ícone de mover aqui, eu vou verificar que ela já está dentro da pasta. Planejamento 2022. Ciências. Anos Finais. Professora Laura Cristina. E aqui, então, nós vamos colocar aquela data, né? 14 de 3, no período de planejamento, a 18 de 3. Após ter preenchido todo esse cabeçalho, nós vamos ver as seguintes informações. Professor ou professora, essa planilha foi elaborada para otimizar o seu tempo do planejamento das ações a serem desenvolvidas com a sua turma. As habilidades e objetos de conhecimento que estão postos se referem às habilidades essenciais disponibilizadas na matriz de referência 2022. Reforçando que as habilidades, objetos de conhecimento e temas transversais são os apresentados nas matrizes de referência 2022. No campo habilidades, nós vamos escolher a habilidade a ser desenvolvida com a turma conforme o bimestre. No caso do nosso exemplo aqui, de acordo, então, com o primeiro período de diagnóstico. É importante observar que as habilidades têm seu código conforme BNCC e RCG. Escolha todas as habilidades necessárias para o planejamento conforme as necessidades da sua turma. Então, vamos clicar aqui na setinha A e vamos escolher aqui, então, uma que esteja dentro do primeiro período de diagnóstico. Por exemplo, aqui, EF05CI02. Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais. Agora, no campo objeto de conhecimento, ou na coluna objeto de conhecimento, vamos selecionar aqui e escolher o mesmo código que eu escolhi em habilidades. Então, o meu objeto de conhecimento aqui vai ter que ser o EF05CI05, propriedades físicas dos materiais, ciclo hidrológico, consumo consciente e reciclagem. E, por fim, vamos escolher os temas transversais relativos a essas habilidades. Clicando aqui, então, agora nós vamos, dentro do primeiro período de diagnóstico, vamos escolher uma que mais fique de acordo com as habilidades escolhidas. Vamos pegar aqui, por exemplo, assistir documentários que mostrem a degradação ambiental, destacando o consumo consciente. Da mesma forma que para anos iniciais, nós temos aqui a plataforma Foco Escola disponível e aqui, para anos finais, nós utilizamos a Árvore de Livros. Posicionando o cursor aqui em cima de Árvore de Livros, vai aparecer aqui o link do site para acessar. O professor, então, vai entrar com seu login e senha e acessar todos os materiais disponíveis na plataforma Árvore de Livros que ele poderá utilizar com seus alunos. Da mesma forma que para anos iniciais, o professor pode colocar aqui todos os recursos que ele vai utilizar nesse seu planejamento pedagógico. Conforme comentado no início desse vídeo, agora eu vou mostrar como o professor ou a professora pode compartilhar de maneira que o seu planejamento possa ser editado somente pelo professor. O professor pode usar a pasta Planejamento 2022 para guardar todo o material que utilizou como base para o seu planejamento pedagógico. Mas você irá compartilhar apenas a subpasta de planejamento. Por exemplo, plan 2022, underline, segundo ano, underline, aí, underline, Carmin Luce. Primeiro, vamos selecionar essa pasta. Notem que ao lado do nome da pasta aparece essa setinha. Você vai clicar ali e vai aparecer aqui, então, compartilhar. E aí, eu vou escrever o nome da supervisor ou do supervisor. No caso aqui, eu vou usar o exemplo Supervisora Leonie. Ela já apareceu ali, porque ela já estava nos meus contatos, então, vou clicar no nome dela aqui. E aqui ao lado, em vez de deixar como editor, eu vou selecionar a opção comentarista. Por que eu vou fazer isso? Para que a supervisora apenas possa fazer comentários, não possa editar o seu arquivo. Dessa forma, somente o professor ou a professora poderá fazer alterações na planilha de planejamento pedagógico. E isso possibilita que a supervisora, no caso aqui, no exemplo, a Leonie, possa fazer observações sobre esse planejamento. Mantendo um feedback entre professor e supervisor. Além disso, o professor, ao compartilhar, pode escrever uma mensagem. Por exemplo, estou compartilhando com você a minha planilha de planejamento pedagógico 2022. E vou clicar aqui em enviar. A supervisora Leonie vai receber uma notificação por e-mail avisando que você compartilhou essa pasta com ela. A supervisora Leonie vai receber uma notificação por e-mail avisando que você compartilhou essa pasta com ela. A supervisora Leonie vai receber uma notificação por e-mail avisando que você compartilhou essa pasta com ela.